Eu tenho a honra agora de conversar com o diretor do CCAS, José Otávio Mentem, que nessa quinta-feira, no Congresso Brasileiro de Tecnologia da Semente, vai mediar um painel a respeito justamente do tratamento de semente. Por favor, dá um panorama sobre o que vai ser tratado. Nós estamos em uma fase de uma revolução no tratamento de sementes. Aquele tratamento tradicional que a gente falou, on-farm, que era feito pelos próprios agricultores, que já evoluiu bastante, mas é uma operação de alta tecnologia e que muitas vezes deixam de utilizar tudo o que se já desenvolveu. Então, quando a gente passa por um chamado tratamento industrial de sementes, esse serviço é feito em locais apropriados, que são centros de tratamento de semente, usando os melhores equipamentos, usando os melhores produtos e pessoas extremamente treinadas. Então, isso traz uma grande vantagem para quem está fazendo essa operação de tratamento, havendo menor exposição aos seus eventuais efeitos colaterais, mas também proporciona a semente uma qualidade muito melhor, porque nós estamos em uma única operação colocando os tradicionais defensivos químicos, mas também já podemos colocar diversos produtos biológicos, além de micronutrientes, e terminando toda essa operação através de polímeros, de pós-secantes, que garante a adesão do produto na semente, havendo uma perda muito pequena, tanto por poeira como por abrasão, o que além de garantir que os produtos fiquem na semente, diminui muito a chance de contaminação de quem está fazendo o tratamento e de quem vai trabalhar com essa semente tratada durante o processo de semeadura. Muito bem. Tendo em vista os custos, atualmente o investimento, ele vale a pena para o produtor? Vale a pena. A semente é o alicerce da agricultura. Cada vez mais a semente é mais valorizada, hoje a semente já passa a ser vendida por unidade, não se fala mais em quilos por hectare, mas se fala por unidades de sementes por hectare, o que se quer é que cada semente gere uma plântula saudável, vigorosa, que vá formar uma planta altamente produtiva. E a semente é essencial nesse momento. Então, esse investimento em semente é fundamental, é um custo relativamente barato no custo de produção do produtor, mas que vai garantir, vai ser um passo muito importante para que ele tenha uma alta produtividade, que é essencial hoje para que a agricultura seja, de fato, competitiva e sustentável. Muito obrigado, José Otávio, pela participação no evento e pela entrevista. Muito obrigado.